A saúde no Brasil, ela tem tratamento? Tem tratamento, sim. Pode ser que demore, mas tem. O principal é melhoria das condições sanitárias, redução da fome e prevenção e exercício físico. Essas são as coisas que vão realmente mudar. E tudo isso envolve o quê? Envolve uma construção de uma cultura. Então, para a gente ficar bem da saúde, nós vamos ter que ser bem educados.